Nós estamos aqui na rua São Cirilo, entrando na rua São Cirilo, na Vila Califórnia. Foi uma rua aberta já faz algum tempo, mas não existia essa rua aqui. Abriram a rua. Mas vamos dar uma volta. Falta iluminação pública, não tem nada. Poste, também o paisagismo tá bom. É, o paisagismo tá bom. Aqui que param vários caminhões, virou parada de caminhoneiro. E alguns falam que o driving tem aqui uma quadra, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui uma quadra. Também sem iluminação, minha. Tá soltada, mas sem iluminação, minha. Vamos ver. São Cirilo. Rua aberta aqui na Califórnia. Aqui a gente já chega na Avenida dos Estados. É isso aí. Tá falado, a bronca é pra ilume. Vamos colocar a iluminação pública na São Cirilo. Rapidinho. E põe uma iluminação na quadra pra molecada também. E atenção, com tanto caminhão estacionado. Agora não, mas o pessoal tá reclamando. 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 Obrigado.